A produção da indústria nacional cresceu em janeiro deste ano. O aumento registrado foi de 2,5% em relação a dezembro do ano passado. Segundo o IBGE, o resultado de janeiro interrompeu dois meses seguidos de taxas negativas. Em janeiro deste ano, a produção industrial cresceu 2,5% em relação ao mês de dezembro de 2012. O índice foi divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE. Em dezembro, a indústria ficou praticamente estagnada, com alta de 0,2%. Em novembro, o resultado foi de queda de 1,3%. O crescimento da atividade industrial foi puxado principalmente pelo setor de bens de capital, que cresceu 8,2% em janeiro. Entre as atividades, as principais influências positivas foram registradas por veículos automotores, refino de petróleo e produção de álcool.